Tem choro na chuva de madrugada Que coisa triste, cadê as suas asas? I am, I am, I am Mostra, cadê as suas asas? Moussa Cade Sua Zaza Deixou todos os sonhos numa gaiola E como um pássaro a alma quer voar E como um pássaro a alma quer voar E como um pássaro a alma quer voar E como um pássaro a alma quer voar